Olá, meus amigos do meu canal, do YouTube. A minha caminhada neste sábado à tarde pelas ruas de Orlando aqui continua, pelas avenidas de Orlando. E hoje eu estou mostrando aqui com muito orgulho a bandeira nacional brasileira e a bandeira americana também. Então isso aqui é mais uma revenda de autos. E como se não bastasse as bandeiras passeadas aqui na cerca, e a nossa bandeira do Brasil, os veículos também têm as bandeiras nacionais. Eu não sei dizer se é a bandeira portuguesa, não sei, não vou chutar. Mas tem aqui o que nós queremos mostrar, a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos, o que é um orgulho muito grande para o povo americano. Então, pense em um povo orgulhoso de sua bandeira. Este exemplo deve ser seguido, amigo.